Pá, agora é para... Oh! Calma, eu faço só para ti uma vez. Eu estou à boca de baixo. Eu tenho que estar a gravar. Pá, deixa cair, deixa cair. Mas faz plas... Plas... Acabamos agora. Vamos lá. Vamos ouvir a conversa. Depois vamos de pouco. Aos quartos íamos. Não devemos sair. A gente já estava bem cansado. Agora ainda vai haver chaves. Vai! Olha, fomos ao parque dele. Até para amanhã. Tanto que é um... O lago dos barquinhos. Lago dos barquinhos. E há... Lago dos barquinhos. E há tipo, a gente andou de metro. Apanhámos de várias linhas. Pelo menos. Oh se tem. 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 Mas é beijinho, Joca. Joca, beijinho. Beijinhos do é legal. Estou. 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 Estou não. Estou não. Eu não estou. É. Estou minerando em torno do Salto. Estou pequena no Salto. Estou gazolpes? Estou pequena. Sim, sim. Estou pequena no Salto. Oito. Foram. Não. Amo-te joca. Eu não gosto. Gugu. Gugu. Estão querendo mais à parte. Gugu. 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 Queres a minha sobremesa? Achas que é? Mas vai. Não sei. Só porque ele é avantajado. Não. É só porque ele gosta de comer. Primeiro que foi. É mesmo porque ele gosta de comer. Depois foi almontas com... É. Estou a dizer o que acontece com batatas fritas. E agora a sobremesa foi tipo... Leite condensado. Leite de creme. Leite de creme. Leite de creme. Ai meu. Isto é o saberes do tipo. É mesmo. É a Nassara. Ah. A cara dele. É. É da... É da... Não. É da bombardeira. É a senhora. E agora para a salvação. Oh homem. É a desidência. Tem que entender. Não. É por isso que nem ninguém está colocando com ninguém. Não é. Ninguém está colocando uma máscara. Não. Não. Marcas. Máscaras. Ah. Eu estou ao Filipe por que ela tivesse que ir a ver. Eu tenho que ir lá de cima a pescar o dinheiro. Não. Tipo. Olha. Ou tu pagas o dinheiro ou o pagas o Tui. Porque queres fazer uma coisa amanhã. Não me ligares. Pode ir lá de cima a pescar-me. Meques. Nós e o creme, porque a temperatura é um bocadinho mais alta, noestras-hermanas.